Eu tenho tempo Eu tenho saúde Eu faço sexo Eu como de tudo Mas cedo você É velho acabado Esperando a morte Eu tenho tempo Bispo Macedo Deus Mais poderoso que Jesus Cristo Deixe dizer pela palavra Deixe dizer pelos versículos Eu então vou usar o nome de Jesus agora Que eu já usei bastante Pela vida que eu tenho Dinante de Deus já Porque aqui só tem todas as pessoas Que me conhecem na intimidade Dinante de Deus sabe que eu sou Ele E você Hoje tu sabe que eu sou Desbaixos luzes Se Deus for soar De Deus aqui e lá fora De uma prova A miséria Pela vida que eu tenho Dinante de Deus Eu desgraçado Caio de espírito demônico Inscreva-se E ative as notificações Para você ficar atualizado Olá pessoal Sejam bem-vindos A mais um vídeo Quero ser breve Quero ser breve Recebi essa informação Hoje logo Para amanhã Hoje é Terça-feira Dia 13 de novembro De 2018 E a cada dia Temos visto Graças ao Criador Graças a Deus Temos visto A decadência Da empresa Chamada Igreja Universal Do Reino de Deus Estamos denunciando E vamos continuar denunciando Vamos continuar E cada dia A cada dia que passa Mais aumenta Essas pessoas Essas pessoas Que estão cansadas De estarem sofrendo Que estão cansadas De estarem sendo manipuladas Ou manipuladas Por esses crápulas Mas Especificamente Na pessoa Do Edir Macedo Que tem comandado Essa quadrilha De larápios De Falsários da fé Então Hoje pela manhã Como muitos já acompanharam Nas redes sociais Você que denuncia também Você viu Os áudios Dos pastores Que Hoje serão Ou a partir de hoje Serão Obrigados A morarem Juntos São obrigados A deixarem Seus apartamentos Para morarem juntos Para você ver Que a coisa Não está Tão boa Assim Para esses Safados Para você que não me conhece Eu me chamo Marcelo Roque Sou ex-pastor Da Igreja Universal Do Reino de Deus Estive lá dentro Por mais de 20 anos É isso mesmo E você que vem aqui embaixo Comentar dizendo Caramba 20 anos para descobrir 20 anos para saber Que a Igreja Universal Não presta É Tem muita gente Que está lá dentro ainda Quase 40 anos Bispo Macedo Levou 30 Clavai Pedrada De anos aí E não descobriu Que o Romualdo Era um safado Não sabia O Espírito Santo Que está nele Não discerniu ele Para ver o Romualdo Que o Romualdo Atraiu ele Assim como ele Traiu Vários No passado E se rebelou Na empresa Que ele estava E abriu A empresa Universal Isso É assunto Para outro vídeo Mas Estive lá dentro Por mais de 20 anos Durante 5 Eu estive como pastor Sei muito bem Do que eu estou falando Tá bom Então Para começar Eu vou colocar O primeiro áudio Que esse rapaz Ele me mandou Hoje no Facebook Pessoal Se tem alguém Alugando algum apartamento Cancela tudo Tá Cancela tudo E Porque a ordem do bispo Agora É morar junto Só vai alugar apartamento Se o seu é pequeno Aí vai entregar Um ou dois apartamentos Para que tenha dois Dois banheiros Se possível Eu for sumir Se não for Vai morar assim mesmo Então Já vai se preparando Pessoal E já vai vendo Aí na sua região Já Apartamentos Que pode entregar Sem luta Por favor Graças a Deus Por isso Deus abençoe O que mais me deixa Me deixa indivinado É que muitos pastores A grande maioria Acha Que o Edir Macedo É um homem de Deus Com todas as falcatruas Que eles são obrigados a fazer Eles são obrigados a fazer Eles são Pressionados a fazer A mentir A usurrupar do povo E quando vem uma notícia dessa O pastor ainda diz Graças a Deus por isso Porque eles acham Que estão passando Por uma aprovação Eles acham Que estão passando Por uma prova Que Deus vai mostrar Para eles lá na frente Graças a Deus por isso Então A crise chegou Aliás Já faz tempo Que a crise Ela tem Batido as portas Da Universal Agora Nós já estamos vendo E vamos ver Com os nossos olhos A decadência Dessa empresa Eu quero comentar Algo depois também Sobre A liderança Dessa empresa Para você pastor Ou você abre Os teus olhos Você pastor Ou você abre Os teus olhos Ou você vai ser escravo A vida toda Bom dia Aviso Aos navegantes Pastores agora Vão morar junto Tá bom Os pastores vão morar junto Agora Já começa a ver Para quem morar com você Regional E se tiver De entregar o seu apartamento E alugar outro Mas vai morar um pastor Com você Então já começa a ver Na região de vocês Aí direitinho Porque nós já vamos começar Você vai deixar o seu apartamento Você vai deixar o seu apartamento Você vai morar com outro casal Você vai deixar a sua privacidade Você vai perder a sua privacidade Para evitar custos da Universal Você vai sair daí Da sua casa Ou do seu apartamento Você vai sair Vai perder a sua liberdade Para dar liberdade Para a cúpula da Universal A pergunta que eu faço Para você é o seguinte É a seguinte Será que O Edir Macedo Vai Vai trazer os bispos Para morar com ele Também no apartamento dele Será que no apartamento Que ele tem De mais de 33 milhões de reais Lá em Miami No Porsche Tower Será que ele vai entregar também Será que ele vai devolver O apartamento que ele tem lá Será Que o Renato Cardoso Vai entregar As mansões Os apartamentos luxuosos Que ele tem também Nos Estados Unidos Que ele é Ele é um Um consultor imobiliário Ele Ele está Com muitas propriedades Nos Estados Unidos Edir Macedo No seu apartamento Enquanto o povo Estava sacrificando Épa como essa Sacrificando Nessa fogueira porca De Israel Que vocês fazem aí dentro Ele estava O povo estava sacrificando E Edir Macedo Comprando Um apartamento Onde só os bilionários Tem Aí se pergunta Para um e para outro Que é Manipulado Eles falam Ele tem que ter mesmo Ele é homem de Deus O Deus Do Edir Macedo É mamon O Deus Do Edir Macedo É o dinheiro Então essa é a pergunta Eu pergunto para você mesmo Pastor Será que eles vão Levar Quem está próximo Para morar com eles também Será que os bispos Da cúpula Vão entregar Os seus apartamentos Luxuosos Porque você sabe Aqui em Criciúma Aqui em Criciúma Quando eu era Pastor Quando eu estava Como pastor Aqui A igreja universal Aqui na rua Coronel Pedro Benedetti Número 64 No antigo cineopera Aqui de Criciúma Na rua Na rua de trás Tinha um apartamento Onde um político Um político Que era pastor Da universal Também Tinha apartamento ali Eu me lembro Que na época Quando a gente ia A gente ia Toda a fogueira santa A gente ia contar A oferta Os pastores da região Iam contar a oferta Lá no apartamento dele Tinha um apartamento Na cobertura O regional de Criciúma Só queria na cobertura Isso que é um regional De cidade pequena Bispo daqui também Só cobertura Só apartamentos tops Será que Os bispos da cúpula Vão entregar também Os apartamentos? Ou será que é só você Pastor Coitadinho Que está aqui Nas cidades pequenas Cidadezinhas pequenas Que tem que economizar Para eles Pense nisso Você está sendo usado Você está sendo manipulado E cada vez mais Você está sendo obrigado Obrigado A arrecadar Dinheiro na fogueira santa E mentir para o povo Que o povo será abençoado Então Circula também Circula também No whatsapp Que muitos pastores Já estão abrindo os olhos Muitos pastores E esse rapaz Me mandou Dizendo assim Atenção pessoal Alguém Algum líder Mandou Atenção pessoal Vamos derrubar Tudo mesmo A gente Se matando Para pegar o meio Você que é pastor sabe Você que já foi Também já sabe Se matando Para pegar o mês Não está sendo suficiente Por causa do rombo Que os nossos líderes Causaram As igrejas Lucraram Muito mais Do que sua própria despesa Todos os meses É 200 ou 300% De lucro Em cima do que investe E mesmo assim Estão dizendo Que não está dando E querendo que a gente More junto Olha só São dois trabalhando Pastor e esposa Sem direito a férias E nem descanso E nem adquirir nada É só ameaça E desrespeito E por um salário Que está defasado Há mais de 10 anos A ordem do dia é Deixar cair tudo Os pastores Estão Se unindo É o que tem que acontecer É só você Raciocinar Pastor Você é raciocinado Você que critica As renúncias Raciocine Só isso Não acredite em mim Pesquise Olhe Não dê um vidro Para Eles dizem Para você não ver os vídeos Veja os vídeos Pese na balança Pese na balança Então a pergunta é Será que os teus líderes A liderança Vai deixar os apartamentos Luxuosos também As empresas De todos os bispos Da cúpula Que giram Milhões de reais Ou somente você Que está nas Cidades pequenas Ou das cidades Nos bairros Onde você mora Que tem o seu apartamento Vai ter que devolver Para morar com o outro Eu vou dizer uma coisa Para vocês É impossível É impossível O Edir Macedo Se livrar Do dinheiro Porque a ganância Já tomou Conta da alma dele Há muitos e muitos anos E trouxe com ele A herança maldita Dessa família Sem vergonha Do Edir Macedo Então Olhe Olhe para a sua vida Olhe Para aquilo que você está vivendo Se você aceitar Ser escravo Entregue o apartamento E continue sendo Um Mero Arrecadador Do maior falso profeta Neste país O Edir Macedo Se você gostou do vídeo Dê o ok Compartilhe Mande para o máximo De pessoas Que você puder Até o próximo vídeo Inscreva-se E ative as notificações Para você ficar atualizado E ative as notificações E ative as notificações